Pessoal, estamos aqui chegando, desembarcando em Caruaru para levar a pesquisa de carros usados. O que vocês estão achando aí dos preços desses últimos dias? Será que no próximo ano a coisa vai melhorar? Deixem aqui embaixo nos comentários a sua perspectiva para o próximo ano. Com certeza a gente vai ter uma melhoria aí nesses preços, se Deus quiser. E com certeza vai ser o ano de você estar com um carro. Qual carro você pretende comprar ainda esse ano? Comenta aqui embaixo que a gente vai estar pesquisando aqui para vocês, tá certo? Lembrando que por aqui você pode comprar seu carro sem sair de casa. Tudo isso você tem essa comodidade aí na palma da sua mão, no conforto da sua casa. O canal GDFM de fotos chegando com mais uma pesquisa de carros populares. Carros com ótimo preço que vai atender a sua necessidade. Lembrando pessoal, desde já adiantando para vocês que todos os carros que a gente fala aqui sempre são negociáveis, tá certo? Não se espantem com o valor que os proprietários falam aqui. Você ligando, falando que assistiu aqui no canal, tem outro preço, tá bom? Tem aquele preço final. Mas você tem que ligar para saber de mais informações. Está preparado para mais uma pesquisa? Então, vem de bora menino! Pessoal, estou chegando aqui agora com esse Gol 2013. Gol 2013 iTrend 1.0. Muito bem. Está querendo comprar um Gol? Chegou a sua oportunidade. E esse vermelho bonitão, hein? Está encherido, está agradável. Os faróis possuem máscara negra. Dá uma olhada aqui nessa grade desse carro. Algumas detalhes aqui em Black Piano. Está arrumado para o veículo. Conservado. Os quatro pneus estão ótimos. Vai andar muito ainda. Ainda se encontra no pelo. Dá uma olhada aqui em todas essas linhas desse veículo. Para mais informações, daqui a pouco o amigo vai vir aqui e vai conversar com vocês. Vai deixar contato. Se você ficar interessado, vai ficar com acesso direto com o dono do veículo, tá bom? Você fala diretamente com o dono do carro para saber de mais informações e faz todo o negócio com ele. Observe essa outra lateral desse veículo. Obrigado por vocês estarem aqui. Sua companhia é fundamental aqui para nós. Sensor de estacionamento. Desembaçador de vidro. Porta-malas, o espaço você já conhece. São aproximadamente 290 litros. Lanterna está tudo ok. Observe essa parte aqui do teto. Aqui desse carro. Muito bem. Olha isso aqui, gente. Deixa eu abrir aqui para vocês observarem aqui junto comigo. Dá uma olhada nesse interior. Tem vidros elétricos nas quatro portas. Encosto de cabeça para um total de quatro ocupantes. Forração está toda inteirinha. Sem arreões, sem furo. Todo encarpetado aqui o carro. Soalho também está tudo ok. Carro completo. Tem direção hidráulica, ar-condicionado. Tem um som bacana aí para você escutar as suas músicas. Muito bem. Tem esses comandos simples aqui no volante. Que legal. Aqui na porta lateral do motorista tem esses comandos. Entre eles o vidro do retrovisor elétrico. Trava, alarme. Pode ser seu. O amigo já está adiantando. Deu partida. 94 mil quilômetros rodados aproximadamente. Ele já adiantou aqui para nós. Deu partida. Muito bem. Moura é uma ótima bateria. Melhor custo-benefício. Considerada uma das melhores do mundo. Olha para isso aqui. Dá uma olhada em cada detalhe. Qualquer dúvida é só você pausar. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Esse carro aqui do cidadão. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Nau. Naldo, muito bem. Naldo está com esse Gol 2013. Mecânica do carro, documentação. Como é que estão? Certinho. Sem reserva. Tudo pago. Tudo ok. Qual o preço do veículo? Estou pedindo 33. 2013, aí 30. Olha, gente. 33 mil reais. Troca. Você aceita? Aceita. Deixe contato para mais informações. 81-9432-4404. Fala com o Naldo. Isso também é WhatsApp, né? Sim. Obrigadão. Bom negócio. E aí, gente. Gostaram do Gol? Liga aí para o Naldo para saber de mais informações. Está encherido o carro. Isso aqui vai caber certinho aí na sua garagem. Não perde tempo. Deixa seu like. Abraça essa oportunidade. Falando que assistiu aqui, já sabe que é aquele chorinho. Pessoal, estou chegando agora com essa oportunidade de negócio para você que busca um carro com a mobilidade urbana, mas que não abra mão de conforto e também um motor potente. Ford Ka 2015, motor 1.5. Chegou a oportunidade de você levar para casa um carro como esse. Você se ignora aqui a sujeira desse veículo, está certo? O amigo pegou uma estrada de terra e está um pouco empoeirado. De pneu está ok. Tem esse conjunto de calota que está tudo ok. Pedraçaria escurecida. Dá uma olhada na frente aqui desse carro, gente. Se tem um carro que teve bastante mudança nos últimos tempos, se chama o Ford Ka. Em todas as suas gerações, olha para esse aqui, gente. Está agradável. O carro daqui a pouco o amigo vai vir aqui, vai conversar com vocês, vai deixar contato. Você fica interessado, vai falar diretamente com o dono do veículo. Está com aquele preço bem interessante. 10 embaçador de vidro, sensor de estacionamento. Dá uma olhada aqui, gente, nessa parte do teto desse carro. Esses vínculos bem aqui. Obrigado por sua companhia. Todos os dias levamos pesquisa de carros usados para vocês. Cada um é protagonista aqui do nosso canal. Conhecendo aqui esse interior, observem cada detalhe. Encosto de cabeça para quatro ocupantes. Forração está inteira. Muito bem. Deixa eu seguir para essa parte da frente. Observem aqui todos esses detalhes. 2015 é o ano. Vem com um som bem bacana. Ar-condicionado, direção hidráulica. Olha para isso aqui, gente. Observem aqui essa parte central. Muito bem. Qualquer dúvida, você pode pausar aqui o vídeo. Aqui nessa parte central, tem suporte ali para você colocar duas garrafas da Power. Que legal. Vídeos elétricos nas portas para sua segurança. Além de freios ABS, também vem com airbag frontal. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Não perde tempo. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Chegou no proprietário. O carro está com aproximadamente 85 mil quilômetros rodados. Motor 1.5 desse Ford K2015. Olha para isso aqui, gente. Está interessante. Dá uma olhada aqui em todos esses detalhes. Vocês ignoram aqui essa poeira, está certo? Olha para isso, gente. Olha o estado de conservação. Está interessante. O amigo vai dar a partida para a gente escutar aqui o ruído desse motor. Gente, o que é isso? Olha. Olha para isso aqui, gente. Bem calado. Que legal, hein? Que legal mesmo. Vamos falar aqui com o proprietário do carro. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. O nome do senhor? Meu nome é Edson. O Edson está com esse Ford K2015. Mecânica do carro, documentação, como é que estão? Ele é em meu nome. Todo em dia, todo revisado. Quanto para usar. Isso só é água e óleo e gasolina. Faz tempo que o senhor possui o veículo? Eu tenho ele faz um ano. E é, né? Isso. Qual o valor do carro? Eu peço 39 mil reais. Olha aí, gente. 39 mil reais. Troca, você aceita? Aceito também. Dependendo do que venha. Tá certo. Então, analisado. Para mais informações, deixa o contato. É o 8199. Esse também é o WhatsApp? É o WhatsApp. Aí quem ligar vai falar com? Edson. Amigão, muito obrigado. Eu que agradeço. Até aí, gente. Gostaram do carro? Liga aí para o Edson para saber de mais informações. Falando que assistiu aqui, tem aquele chorinho. Não perde tempo. Deixa seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe também com seus amigos. Abraça essa oportunidade. Vai lá. O ano é 2012. 2012 desse Polo. Está querendo comprar um carro sedã. Aquele veículo que, além de um espaço interno agradável, um porta-malas grandão. Um Polo pode ser uma boa opção. Motor 1.6. Aquele carro que responde bem aí nas estradas. Vai fazer aquela viagem longa com a família. Uma potência equilibrada como essa. Pode ser interessante. Tem uma ótima retomada de velocidade aí nas estradas. Na subida. Se destaca também. De pneu está tudo ok. Vem com esse jogo de rodas. Que está combinando aqui com essa vitraçaria que ela é um pouco escurecida. Retrovisores possuem repetidores de seta. E tem aquela base ali em Black Piano. Observem aqui esses detalhes desse farol. Bem ali tem aquela parte em Black Piano também da grade. Muito bem, faróis de neblina. Está arrumado o carro. Aproximadamente 67 mil quilômetros rodados. Olha isso aqui. Observem essas lanternas aqui desse veículo. Engate para reboque. Sensor de estacionamento. Tem um baita de um porta-malas. Deixa eu levantar aqui. Para vocês observarem aqui junto comigo. Olha para isso aqui, gente. Que mala linda. Amortecedor aqui de porta-malas. É meu nome mesmo. Muito bem. Olha para isso. Bem forrado aqui com carpete. Observem aqui todos os detalhes. Deixa eu levantar aqui. Para vocês observarem essa parte aqui desse porta-malas. Tem espaço aqui para você colocar algum objeto, ferramenta. Ainda tem selo ali de fábrica. Muito bem. O cidadão está impressionado aqui com o carro. Com o estado de conservação. Esse aqui pode caber certinho aí na sua garagem. Dá uma olhada aqui nessa outra lateral. O carro está bem apresentável. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem aqui comigo esse interior. Olha para isso. Olha para isso. Sem comentários, pessoal. Está muito agradável com relação ao ano do veículo. vidro elétrico nas quatro portas. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Essa parte da frente. Aqui tem esses comandos, como vocês já sabem. Muito bem. Entrava, alarme, vidro do retrovisor elétrico. Tem essa proteção aqui nessa soleira para evitar risco. Observem essa coluna central desse carro. Para sua segurança, além de freios ABS, vem com airbag frontal. Direção hidráulica, som ambiente e ar-condicionado. Observem esse quadro de instrumentos aqui desse carro. Aqui está marcando pouco mais de 66 mil quilômetros rodados. Muito bem. Muito bem. Está curtindo? Deixa seu like. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Quero agradecer ao amigo por estar aqui colaborando com a gente. Para levar para vocês o máximo de informações. Muito bem. Dá uma olhada aqui em todos esses detalhes. Para quem não conhece o motor 1.6. Muito bem. Muito bem. Está muito interessante. O amigo vai dar partida ali para a gente escutar aqui o ruído do motor. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Está interessante. Calado, calado. Tudo funciona. Pode ser seu. Para mais informações, o amigo está aqui. Bom dia. Bom dia, amigo. Qual o nome do senhor? É Romildo. O Romildo está com esse excelente polo. Mecânica do carro, documentação, como é que estão? Está tudo certo. Tudo ok, tudo em dia. O que tiver aí eu garanto. Está certo. Qual o valor do veículo? Por 41, estou pedindo a pedida. Troca, você aceita? Não, não. É mais venda. É mais venda. Muito bem. Para mais informações, deixa o contato? Deixa. 81, DDD, 89, 11, 49, 90. Esse também é o WhatsApp? É, exatamente. Aí quem ligar vai falar com? Com o Romildo. Com o Romildo. Quem ligar tem aquele chorinho ainda, né? É. Amigão, obrigado. Bom negócio. Valeu, obrigado. Eu também um bom trabalho. Obrigado. Está aí, pessoal. O que vocês acharam? Ligar aí para o Romildo. Fala que assistiu aqui que tem aquele chorinho. Olha isso. Deixa seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não perde tempo. Vai lá. Olha a brava aí. Toyota SW4 2013, 2014. Sete lugares. Chegou a oportunidade de você levar uma para casa. Estamos aqui chegando com essa excelente oportunidade de negócio para você. Está com preço interessante? Observe a frente aqui, agressiva. Desse é seu veículo. Muito bem. Vamos mostrar todos os detalhes aqui para vocês. Analisem aqui junto comigo. De pneu está ok. Dá uma olhada nessa lateral aqui, pessoal. Vem com esse estribo bem bacana. Retrovisores são retrátil. Também conta com repetidores de seta. Muito bem. Sete lugares. Acabei certinho aí na garagem. Esse veículo. Aqui atrás já conta com 10 embaçador de vidro, sensor de estacionamento. É a brava. Está bem aqui. Vamos mostrar o mais possível em detalhes aqui para vocês. Carro grandão. Observe essa parte aqui do teto aqui desse veículo. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês aqui esse porta-malas. Tem um tamanho interessante mesmo. Estando aqui com essa bancada aqui de trás. Você precisar mais de espaço. Com cinco pessoas você pode retrair aqui essas duas bancadas. Vai estar com aquele vão enorme aqui atrás. Muito bem. Todo pronto. Todo pronto. Observem aqui todos esses detalhes. Qualquer dúvida é só você pausar aqui o vídeo. Tá bom? Vamos continuar seguindo. Eu quero mostrar mais aqui para vocês. Esse rack aqui em cima para proteção está tudo ok. Tudo ok. Bancada toda em couro. Observem aqui, gente. Todos esses detalhes. Olha para isso aqui. Aquele conforto esse que você pode levar aí para a sua família. Aqui tem o acesso para a parte ali de trás. Muito bem. Olha para isso aqui, pessoal. Olha para isso aqui. Todo encarpetado. Sem detalhes. Tudo ok. Nesse carro. Olha. Muito bem. Muito bem. Observem aqui essa soleira. Coluna central aqui desse carro. Observem esse estripo por esse ângulo. Aqui a bancada aqui do motorista tem essa pequeníssima ramaria que vem aqui. Apoio de braço central aqui para ambos. Que legal. Veículo 4x4 com redução. Tem excelente som ar-condicionado digital. Tem controle de estabilização. Ali tem saída USB, saída de energia. Direção hidráulica. Observem esses comandos aqui. Nesse volante. Dá uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos. Para sua segurança. Além de freios abertos. O veículo também conta com alguns airbags. Airbag frontal. Muito bem. Observem aqui, gente. Todos esses detalhes. E já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Conta aqui para nós. Pedir para aqui, amigo. Levantar esse aqui o capô para a gente dar uma olhada. Vamos observar aqui esse motor. Para quem não conhece, é o motor 3.0. Está certo? Basta de um motor. 4x4 diesel. Grandão mesmo. Tem potência suficiente aí para puxar outro veículo. Bem aqui tem aquela entrada de ar. O senhor lembra em média quilômetros atrás do carro? 138. O senhor quer dar partida no motor? Segundo o proprietário, o carro está com menos de 140 mil quilômetros rodados. Ele vai dar partida aqui. Olha aí, gente. O carro a diesel tem aquele ruído bem gostoso, hein? Muito bem. E a Toyota sabe fazer veículos de qualidade. Olha para isso aqui, gente. Tudo ok. Aquele barulho bem agradável. E essa aqui pode ser sua. E o veículo aqui do Cidadão, bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Ademilson Félix. Ademilson Félix? Isso. Muito bem. Mecântica do carro, documentação, como é que estão? Todo dia. Todo patrão de tirinho. Muito bem. Qual o valor? 150 mil a pedida. 150 mil reais a pedida. A pedida. Proposta de troca, você aceita? Aceita se for uma estrada. Só estrada? É carro de usado. Deixe contato para mais informação. É 81-9-92-15-97-96. Isso também é WhatsApp? WhatsApp. Fala para Ademilson. Ademilson. Isso. Amigão, muito obrigado. Bom negócio. Está aí, pessoal. Chegou a oportunidade de você estar com uma SW4 aí na sua garagem. Para mais informações, corre e liga. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Não perde tempo. Vai lá. Pessoal, eu estou chegando agora com essa excelente oportunidade de negócio para você. EcoSport 2003. Todo prontinho. Funciona tudo. Está com o preço de moto usada popular. Muito bem. Mais barato do que moto usada, por exemplo. E aqui vai com cinco pessoas. Tem direção hidráulica, ar-condicionado. Jogo de rodas bacana. Os quatro pneus dá para você andar bastante até você substituir. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês a frente aqui desse EcoSport. Que sempre está aqui nos acompanhando. Já conhece o carro. Mas, como costumo sempre falar. Cada um tem a sua particularidade. Observem a lateral aqui desse veículo. Daqui a pouco o cidadão vai vir aqui. Vai conversar com vocês. Vai deixar contato e o valor aqui do carro. Está bom? 1.6 é a potência do motor. Olha esse porta-malas. Detalhe que ainda vem com kit gás. Muito bem. Vem com kit gás. Preço de moto usada popular. Desce embaçador de vidro. O step está nessas condições. Dá para quebrar o galho no momento do socorro. Observem mais aqui desse veículo. Dá uma olhadinha nessa parte aqui do teto desse carro. Vamos dar uma conferida aqui nesse interior. Tem vidros elétricos nas portas. Observem essa bancada. Muito bem. Muito bem. Quanto será a pedida aqui desse EcoSport? O SEGA. Daqui a pouco o amigo vai vir aqui. Vai conversar com vocês. Mas garanto, gente. Está com preço de moto popular usada. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Tem um som bacana ali. Para você viajar escutando suas músicas. E o veículo também conta com airbag frontal. Está certo? Observem esse quadro de instrumentos aqui desse veículo. Está marcando um pouco mais de 200 mil quilômetros rodados. Está curtindo? Isso é só like. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Pedir para que o amigo levantasse aqui o capô. Para mostrar para vocês como está a situação aqui do motor. Vem com o kit e gás. 1.6. Está certo? Para vocês que não conhecem. Mas é o motor 1.6. Dá para você viajar de boa. Está suja porque é só. Muito bem. Pedir para o amigo dar a partida aqui no motor. Zetec Rocan. 1.6. Olha aí. Gosta de né? Tocou, pegou. Muito bem. Tocou, pegou. E o carro aqui do amigo? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Qual o nome do senhor? Tiago de Gravatar. Ah, o Tiago lá de Gravatar. Terra boa. Documentação do carro, mecânica, como é que está? A documentação dele tem 2 mil para pagar. De IPVA e do GAE. Mas é o que? Tudinho. Muito bem. Já entrega pronto né? Já entrega o ponto. Faça a transferência para o nome da pessoa já. Muito bem. E qual o valor do veículo? O valor é 13 mil. Também pode chamar na conversa. Só não aceita o troca. Troca não. Não. Já entrega pronto né? Já entrega pronto. Pode chamar seu amigo curioso. Traga, traga, traga. Eu trago para aqui para Caruaru. Senão você vai olhar lá em Gravatar. Não tem esquema com a gente não. Tá certo. Na hora do pagamento. Dá um taco. Fica outro taco. Para na hora da transferência. Com a gente sarjeta. Só não aceita o troca. Deixa o contato. Obrigado. 9171 2276. Isso também é o WhatsApp né? É o WhatsApp. Pode chamar no Zap. Que a gente também tem terreno para vender lá em Gravatar. Oi rapaz. É hora de ir embora. O homem é topado lá em Gravatar. O homem é testado. Muito bem. E aproveitando aí. Se inscreve no canal do menino. E deixa o like. Gostei da dica. Amigão, brigadão. Bom negócio. Na hora meu irmão. Fica com você. Que legal tem aquele chorinho ainda né? Aí tem a conversa. Tem a conversa. Tem a conversa. Valeu. Obrigadão. Até aí pessoal. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. Quem ligar falando que assistiu aqui. Tem aquele desconto garantido. Se fosse você não perder tempo. Abraça essa oportunidade. Vai lá. Ford Fiesta 2012 1.0. Todo completinho. Está querendo comprar um? A gente leva para vocês agora essa oportunidade de negócio. Esse aqui é o clássico. Muito bem. Observem aqui em detalhes esse carro por essa lateral. De pneu está ok. A calota está tudo ok. Deixou o carro bem bonito né? Muito bem. Muito bem. Observem aqui a frente desse veículo. Daqui a pouco o proprietário vai vir aqui. Vai dar uma palavra aqui com vocês. É importante que você fique com a gente. Não pula nenhum segundo. Tá bom? Está arrumado o veículo. De pintura está ótimo. Deixa eu continuar aqui mostrando mais aqui desse carro para vocês. Tem um porta-malas interessante. São aproximadamente 300 litros. Isso mesmo. Vai levar muita coisa aí quando você for fazer aquela viagem. Desembaçador de vidro. Que legal gente. Dá uma olhada aqui nessa lateral. Nessas linhas aqui desse veículo. Obrigado por vocês estarem aqui. Sua companhia é dispensável aqui para nós. Dá uma olhada nesse interior. Tem um total de encoste de cabeça para quatro ocupantes. A forração está tudo ok. Todo encarpetado aqui o veículo. O assoalho está ok. Observem essa coluna central por esse ângulo. O soleiro também está ótimo. Vamos para essa parte aqui da frente. Já vem com vidros elétricos nas duas portas aqui da frente. Direção hidráulica. Tem ar condicionado. Não tem um som ambiente para você viajar. Ou passear. Escutando música. Notícia no rádio. Muito bem. Ali tem saída de energia. A bancada está toda inteirinha. Observem essa parte aqui do teto desse carro. Que legal, gente. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando mais uma vez que é 1.0, tá certo? Motor 1.0. Gente, Tec Rocan. Olha que legal. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O amigo vai dar partida aqui no motor. E é, né? Olha aí, gente. Carro com aproximadamente 120 mil quilômetros rodado. Aproximadamente 120 mil quilômetros rodado. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Deixa seu like. Vamos falar aqui com o cidadão. Bom dia, meu amigo. Qual é o nome do senhor? Josimar. Josimar? Muito bem. Mecânica do carro, documentação, como é que estão? Documento certo para transferir. Qual o valor? 22,500. 2012, 1.0 completo. Troca, você aceita? Não, só lenda mesmo. Para mais informações, deixa o contato. 96144492. Você sabe também? Isso. DDD? 81. Tem ligado, tem aquele chorinho ainda, né? Tem, tem. Amigão, obrigado. Bom negócio. E aí, gente. Liga aí para o amigo se você ficar interessado. Tem aquele chorinho para quem ligar. Fala aí que assistiu aqui, tá certo? Combinado? Comenta, compartilha e deixa seu like. Não perde tempo. Vamos continuar seguindo aqui nessa manhã de domingo, nesse feirão de carros usados. Carros populares, carros seminovos. Claro que você pode encontrar aqui. É fácil, pessoal. Bem ali, você chegando no Hospital Regional do Agreste, seguindo em frente, aproximadamente 100 metros, você vai ver o acesso da feira de carros usados e também aqui o feirão que fica na parte de fora. Muito bem. Quer comprar ou vender seu carro? Vem para cá e para sua comodidade. Levamos tudo isso para vocês na palma da mão. Você pode comprar seu carro sem sair de casa. Vamos nessa? Vamos para mais pesquisa. O ano é 2014, 2015. Desse Gol, motor 1.6. Está querendo comprar um. Esse aqui está arrumado. Vem com centralina. Observem aqui a lateral desse carro de pintura. Está ótimo. Olha que preto bonitão, gente. Está apresentável. Está bem vestido. Os quatro pneus dá para você rodar ainda bastante. Vem com esse conjunto de calota aqui. Estão ótimos. A ótica está excelente. Olha para isso. Muito bem. Está querendo comprar um Gol? Chegou a sua oportunidade de negócio. Tudo isso nós levamos para vocês na palma da mão. Canal direito de fotos. Todos os dias levando pesquisa de carros usados para vocês. Por aqui você já sabe. Você vai comprar seu carro sem sair de casa. Você analisa todos os detalhes. E pode finalizar a sua compra por aqui. Está certo? Você tem acesso direto com o dono do carro. Oh, coisa boa, hein? Observem aqui essa traseira desse carro. Vem com a lanterna que está tudo ok. Olha esse porta-malas. Está agradável. São aproximadamente 290 litros. A capacidade vai levar todas as suas coisas aí quando você for viajar. Muito bem. Muito bem. Eu estou curtindo. E você? Menta aqui embaixo. 10 embaçador de vidro. Está conservado o carro. Eu estou curtindo. E vocês? Deixa eu abrir aqui. A porta para vocês. Dar uma olhada aqui nesse interior. Encoxa de cabeça para todos os ocupantes. Vidro elétrico nas quatro portas. Soalho está ok. Soleiro está tudo ok também. Por esse lado. Olha isso aqui, gente. Trava, alarme. Vidro do retrovisor também é elétrico. Dá uma olhada aqui. Muito bem. Direção de tráubica, ar-condicionado, em som ambiente. Observem aqui esse quadro de instrumentos aqui desse veículo. Para sua segurança, o veículo vem com um airbag frontal e também freios ABS. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Vou pedir para que o amigo levantasse aqui para vocês darem uma conferida. Observem aqui junto comigo. Qualquer dúvida, é só você balsar. Motor 1.6. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Motor 1.6. O que vocês estão achando? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Conta aqui para nós o que vocês estão achando aqui desse carro. GD, eu posso levar um amigo meu junto comigo na feira para olhar os carros? Para saber a situação do veículo? Claro que pode, pessoal. Você pode trazer seu amigo, um parente, um mecânico. Está em dúvida? Para você ter aquela segurança, aquela certeza de estar fazendo um bom negócio? Você pode simplesmente também fazer uma vistoria cautelar. Está certo? Aqui em Caruaru é bem baratinho. Fica em média R$ 250,00. Você faz uma vistoria cautelar no carro. E você compra, faz negócio com aquela tranquilidade e segurança. Isso importa. Todo prontinho. 1.6. Esse aqui vai caber certinho aí na sua garagem. Vou pedir para que o amigo desse partida. Para a gente escutar aqui o ruído do motor. Olha aí. Calado, calada. Muito bem. Muito bem. O que vocês estão achando? E esse carro aqui do cidadão? Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia, meu amigo. Qual é o nome do senhor? Anderson. O Anderson está com esse Gol 1.6. Mecânica do carro, documentação. Como é que estão? Tudo ok. Citado. É, né? Está pedindo quanto no veículo? 38 mil. 38 mil. Troca o senhor, aceita? Troca. Está certo. Para mais informações, deixa o contato. O contato é esse aqui, hein? Pronto. Vai falar com? Com Anderson. Anderson, né? Amigão, obrigado. Bom negócio. Está aí, pessoal. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. Deixe o seu like. Que vermelho bonitão, hein? O ano é 2013 desse Fiat Uno. O carro que você já sabe. Anda em qualquer estrada. Aquele carro popular que é ideal para você, que está com pouca grana. Aquele carro que você vai abastecer e vai andar muito. Isso mesmo. Fácil, fácil de você manter. E esse aqui é diferenciado. Carro com duas portas. Que oferece aquela mobilidade urbana interessante. Muito bem. Está querendo comprar um Fiat Uno. Chegou a sua oportunidade. Esse aqui vem com ar-condicionado. Está certo? O volante, ele é simples. Mas é um volante leve. Detalhe, gente. O veículo ainda vai fazer 23 mil quilômetros rodados. Isso mesmo. Tem aproximadamente 22 mil quilômetros rodados. Os quatro pneus estão excelentes. Vem com esse conjunto de galota que está show de bola. Observe a frente aqui desse carro. Qualquer dúvida é só você pausar. Está bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Essa companhia é fundamental aqui para nós. Todos os dias levamos pesquisa de carros usados. E você é protagonista aqui do nosso canal. Muito obrigado. Para que você analisa e faz negócio na palma da mão. Levamos tudo isso para vocês. E você ficar interessado em algum carro desses que nós mostramos. Você tem acesso direto com o dono do veículo. Lembrando pessoal que todos os valores são negociáveis. O Fiat Uno está bonitão. Arrumado. Economy. Olha esse teto aqui nesse carro. Muito bem. Tem um porta-malas interessante. São aproximadamente 300 litros. Que legal, hein? Que legal mesmo. Deixa eu abrir aqui. Essa parte da frente para vocês observarem. Ainda está com um selo de fábrica, gente. Muito bem. Muito bem. Tem ar-condicionado. Observem aqui esse interior. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Não é todo dia que você vai encontrar um carro como esse aí à venda. Ali atrás não possui encosto de cabeça. Mas está todo inteiro. A forração todo encarpetado. Só ele está ok. Muito bem. Está bonitão o veículo. Você que sonha em adquirir um carro como esse. Chegou a sua oportunidade. Que legal. Bem leve o volante. Aqui, gente. O cidadão ligou aqui o painel para a gente observar esse quadro de instrumentos. Até a data desse vídeo está marcando 22.367 mil quilômetros. Tem nota fiscal, tem livreta, tem tudo. Olha aí, gente. Livrete, manual, nota fiscal. Que legal. E esse aqui pode ser seu. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Pedir para que o amigo levantasse aqui para a gente. Dar uma conferida. Olha aí, gente. Já adiantando. O amigo está dizendo que ele nunca foi ao chão. Dá uma olhada em todos esses detalhes. Veículo de único dono. Observem aqui todos esses detalhes. Qualquer dúvida, é só você pausar aqui o vídeo. Tá bom? Motor Fire. Muito bem. Muito bem. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O amigo vai dar partida para a gente escutar aqui o ruído do motor. Eu já estou curioso em saber de quando é a pedida aqui desse carro. Olha aí, gente. Tocou, pegou. Muito bem. Ele é calado. Estava observado, gente, em todos esses detalhes. É só você pausar aqui o vídeo. Tá bom? Menos de 23 mil quilômetros rodado. O que vocês estão achando? E esse carro aqui do Cidadão, um amigo que está aqui. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Manoel Gonçalo. Manoel Gonçalo? É. Muito bem. O carrinho está todo estirido, né? Bem novinho, único dono. Mecânica do carro, documentação, como é que estão? Toda com o disco. E é, né? O senhor está pedindo em quanto no veículo? 32. 32 mil. Troca o seu aceita? Em quê? Em outro carro, moto? Não, eu estou vendo nesse carro porque eu estou comprando um caminhão. E é, né? É, eu estou entrando para comprar um caminhão. Está certo. Vai comprar, se Deus quiser. Deixe contato para mais informação. Você quer o telefone? É. 94 32 51 99. DDD? 81. 81, né? Os seus WhatsApp também? Não. Não, né? É só ligação. É. Aí quem ligar vai falar com? Manoel Gonçalo. Manoel Gonçalo. É. Muito bem, nome de cantor. Amigão, obrigado. Bom negócio. Esse carro foi de um guarda da Polícia Rodoviária. Foi de um guarda da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado. Bom negócio. Está aí, gente. O que vocês acharam? Liga aí para o amigo para saber de mais informações e o preço. Comenta aqui embaixo. Curtiu? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não perde tempo. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD. Temos de fotos. Queremos agradecer por vocês estarem aqui junto com a gente até o final desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos preços, a variedade dos carros. Será que estão altos esses preços? Será que estão baixos? Será que esses valores que o pessoal fala aqui batem com a sua perspectiva, com o seu orçamento? Será que está na hora de você comprar seu carro? Muito bem. Estamos torcendo aqui para que você possa realizar o seu sonho. Pessoal, o carro que você queria ver, a gente não mostrou nesse vídeo. Não se preocupe. Aqui embaixo tem uma playlist repleta de vídeos. Terminando aqui, corre, vai lá e assiste. Tenho certeza que muitos vão agradar a você. Queremos agradecer também a cada proprietário dos carros que permitiram para que a gente fizesse o registro dos seus veículos, que cada um possa fazer um bom negócio. Tenham todos um ótimo dia. Aguardamos vocês no próximo vídeo aqui do canal. Pessoal, para a sua comodidade, vou deixar essa playlist aqui. Muito bem essa aqui. Tem todos os vídeos aqui do canal. É só você clicar aqui. Agora que vão passando automaticamente. É muita comodidade. Fique com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Valeu.